Seguinte, senhores, estamos aí de volta com o nosso querido Worker as a Resource mais uma vez. Esse querido Grand Strategy que mais parece um survival do que um Grand Strategy tão complexo e difícil que essa bodega é. Mas é o seguinte... A gente hoje vai fazer a educação funcionar, né? Porque até agora não funcionou, na verdade. Até agora a gente não teve um sistema educacional decente. E eu preciso urgentemente fazer um ensino superior. É, tipo, prioridade. Não só porque o ensino superior aumenta a produtividade, isso é bom. Mas também porque a gente precisa de médico, né? A gente precisa de engenheiro. A gente precisa de pessoas que sabem mais do que fazer um mais um. E não só isso, mas também a gente precisa de pesquisa. Basicamente, se desse ano eu não construir uma faculdade, eu tô fudido, é isso. E se não tiver uma escola pra galera formar no ensino médio, também não adianta nada ter faculdade porque eles não conseguem entrar, né? E doutrinar o quê, galera? Eu não vou doutrinar ninguém. Eu só vou ensinar o jeito certo de se pensar e comportar no nosso país. Apenas. O jeito certo. Obviamente, do jeito que eu acho certo. Porque é assim que as coisas são. Mas é o seguinte, tá? A gente vai ter que escolher um lugar pra fazer a faculdade, tá ligado? Se eu não me engano, na última live, a gente não chegou a fazer escola. Mas a gente chegou a fazer creche. E a gente tava fazendo boteco. Ah, Kratos. Mas você tá falindo. Detalhe. Detalhe. Hoje, a situação vai melhorar, tá? Hoje, as coisas vão melhorar. Por quê? Porque eu digo que vai melhorar. Cara, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, quer ver? Tem um negócio aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê? Cadê o meu... Cadê o meu cargueiro? Ah, aqui, 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 aqui. Não, não é esse, não, 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 não. Esse aqui é o cargueiro de bosta. Cadê o outro cargueiro? Eu quero... Esse. Esse cargueiro. Não, esse aqui é o cargueiro de car... De car... Vamos. Cadê o... Cadê o outro cargueiro? Mano, cadê a bodega do cargueirão? Ah, ele tá aqui. Porra, ele não exportou as paradas, mano. Ah. Entendi. Entendi. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ou são incompetentes. Dá a meia volta. Psst. Vai lá. Vamos. Vamos. Isso, obrigado. Pronto, agora a gente vai ter a primeira exportação. A gente vai exportar... Olha pra você ver que maravilha, que é a matriz de exportação do nosso país. 150 toneladas de cachaça. 25 toneladas de roupa. E 4 toneladas de carne. Precisa de mais? O que vocês acham? Eu acho que não. Galera, é o seguinte, tá? Na verdade... É... A partir de agora a gente provavelmente vai começar a ter muito mais grana. A gente já tem aqui um frigorífico produzindo talado. Porque a gente conseguiu trazer bastante gente aqui pra cidade de Catogrado. Onde fica a nossa... O nosso frigorífico, né? Mais conhecido como... É... Caraboi. Alô, subiu o dinheiro, tá vendo? Depois desceu, mas subiu primeiro. Mas enfim... É porque exportou lá, tá ligado? É... Então a gente provavelmente vai começar a ter uma exportação decente, tá ligado? Hoje a gente deve começar a ter uma... Uma graninha sendo injetada aí de forma... Bastante... Contudente. Mas a gente ainda tem uns problemas, tá ligado? Pra resolver, mano. O primeiro deles... Eu preciso... De melhorar... A produtividade... Das fábricas. Na verdade essa vai ter que ser minha maior prioridade agora no início dessa live, mano. Porque a maioria da galera que morreu... Aliás, morreu não. Desapareceu. Não sei o que aconteceu, tá ligado? Eles sumiram aí, mano. Não sei, velho. Não sei o que rolou. É... Deu merda aí, mano. Foi... Sei lá. Sumiu. Sumiu. Acho que foi o Zali. Ou foi o Otan que raptou. É, pois é. Não sei. Pra fazer isso daí, mano... Eu vou ter que... Ter que ir na cidade do interior, né? Eu vou ter que convocar os camponês, mano. Cadê? Preciso de camponeses. Encontrei. Eu vou ter que chamar mais gente ali pra cidades. Não tem jeito. Foram os vampiros da Filipinas, exatamente. Daqui a pouco, inclusive, o polidor deve entrar aí. E eu tô precisando dele, viu? Porque eu não tô... Não tô podendo falar muito, não. Minha voz tá... Vai pra lá do que pra cá, né? Tem que poupar ela. Então, se tiver um momento que eu tiver assim, ó... Em completo silêncio durante 5 minutos. Cês entendem por quê. Ainda bem que o Orcas & Research tem um jogo que eu tenho que ficar falando muito, não é mesmo? Temos o otário, digo, o responsável, com culpa no cartório. Eu controlo o porto, mano. Aviso o Kratos. O Vinis Real. Ai, Vinis Real. O negócio é o seguinte, meu patrão. Toda vez que aquele cargueiro for exportar e voltar com carga que não conseguiu exportar. Ou, de alguma forma, você não conseguiu bater sua cota de exportação. Não importa se o preço baixou ou não. A culpa é sua, tá? Você já fica esperto aí, meu amigo. Que a probabilidade de Gulag já aumentou muito, viu? Personal. Jesus. Kratos, você é kizarista? Cara, existe alguém no mundo que é kizarista? Eu acho que o único kizarista do chat é o deputado. Com o seu amor, kizar de Zames aí. Tirando ele, eu não conheço mais ninguém, não, mano. Não conheço mais ninguém, não. Esse é meu patrão. Oxi, seis meses. Tá certo isso. Glória ao Genshin Kratos progresso. Não, que Genshin Impact, mano. Tem que largar esse crack, eu já falei, eles. Já dou por seis meses, tá? Tamo junto. Na Rússia tem movimento monarquista? Cara, na Rússia tem qualquer tipo de movimento de menos pela democracia. Isso daí não existe lá. E, pelo jeito, nunca vai existir mesmo, não. O povo lá gosta de ser mandado mesmo. Esse é o ponto. O povo lá não gosta muito de escolher as coisas, não. Tá ligado? Eles lavam a mão mesmo. E é isso daí. Opção deles, né? Vai fazer o quê? Tem foesinho. E funciona bem? Ó. De vez em quando as pessoas caem da escada. Tropeça. De vez em quando os aviões caem. De vez em quando tem umas intoxicações por cianeto. Mas, né? De vez em quando você tem um lugar meio que assim, tá ligado? No barro, no meio do inverno, da Sibéria. Mas, é normal, né? Acho que funciona, né? Acho que funciona. Acho que funciona. É normal. Tudo normal. Carro perde freio, é... Acontece. É raro, mas acontece muito. Acontece muito. Cara, o interior do país vai ficar vazio, velho. Depois dessas realocações forçadas que eu tô fazendo. Personal. Jesus. É, aqui é o êxodo rural, meu amigo. Como é que é mesmo lá o negócio da China lá, mano? Que levou todo mundo pra cidade. E deu mó merda. Tirou todo mundo do campo. Foi a revolução cultural. É aquilo lá, só que aqui que eu tô fazendo. Espero que ninguém morra de fome. Amei. O grande salta adiante. Esse mesmo. Revolução cultural é outra coisa. É, aqui tem uma vila grande, ó. Sabe o que que é bom, galera? Isso é uma coisa que eu não cheguei a falar, né? Quando você esvazia uma... Ó, essa casa que eu não esvaziei, não? Quando você esvazia essas casas do interior, e a população da cidade começa a ter filho, e eles não tem pra onde ir na cidade, e eles começam a ir pro interior de novo. Então essas casas que eu tô deixando o interior vazia, elas ainda vão servir pra alguma coisa, porque elas vão servir tipo de buffer. Se a população começa a crescer loucamente, e não tiver pra onde ir, aí eles vão ficar armazenados lá no interior, vivendo a vida tranquila, até o governo convocar a despacidade de novo. Entendeu? O grande governo sabe o que faz. A boca ali, será que tem pedra? Mano. Ó. Nosso país tem apenas uma boca. Fica do lado da capital aqui, ó. Boca. E essa boca tem apenas uma capela. Não tem nem casa. É bem suspeito, né? Vou dar uma viatura lá depois. É, eu tô apenas dando trabalho, exatamente, mano. Tô apenas dando trabalho e dignidade, o trabalho dignifica, né? Uma capela no meio do nada, na beira da estrada. Suspeito. Nada, pô. Mano, isso aqui é um forte, tá? Mas na prática é só uma estrada mesmo. Pelo menos eles tentaram simular um forte, né? A linha tem, Settle. Eu acho que só essa cidadezinha aqui já tá safe pra nós, viu, mano? Como faz falta uma ferramenta de arrastar e selecionar? Mano, por quê? Eu vou, quando o polidor entrar aí, eu vou falar pra ele postar lá no fórum, mano. Essa ideia aí. Pô, tem que ter, velho. Ficar selecionando casinha por casinha, mano. Você tem que selecionar 50 casas pra encher um prédio, velho. É uma merda. Sempre foi assim, mano. Acho que deve ser pra simular, né? O agente do governo batendo porta por porta, chamando o povo. Este é meu patrão. Aê, dedo ao brigadão pelo Prime, mano. Tamo junto, cara. Cabo. É, a maioria dos prédios agora tá lotado, né, mano? Tem alguma pequena cidade aqui e volta agora? Ainda não foi realocada de forma totalmente voluntária? É. Tem. Cara, eu preciso de todos os trabalhadores que eu consegui reunir, mano. Pra aumentar a produção ao máximo da indústria, pra gente exportar o máximo possível, porque o caixa acabou, né? A mata acabou, mano. Agora não é ter que se virar aí, tem que arrumar dinheiro. E não só isso. Eu vou ter que fazer as construções na mão. Ou seja, eu vou precisar de muito trabalhador mesmo, né? Pelo menos os material eu tenho que entregar. Porque a mão de obra até dá pra importar, tá ligado? Na hora que você tá te construindo por falta de mão de obra lá, você vai e... Paga. Porque você tá só com 5 mil soviets no país? Ah, mano. O inverno foi meio tenso, tá ligado? Foi o inverno, mano. Tava fazendo um friozinho, meio... Parecia Rio Grande do Sul, tá ligado? Santa Catarina? Serra de Santa Catarina? Pronto, agora a gente deve ver um aumento aí da produção, tá, pai? Que voz é essa? Tá gripado? Não, mano. É porque agora eu virei locutor, tá ligado? Aí eu agora desenvolvi essa voz seduzente de locutor aqui, né? Porque é minha nova profissão. Então... É. É isso, é isso, é isso. Cara, vou ali pegar um papel. Eu tô gripado, mano. Muito, inclusive. Mas o Elra... Ou você aí... Já renovou o seu sub? Fugiu dos ads? Escorregou o ad pra nós aí? Fez a sua contribuição? Pagou o seu imposto de renda pro Estado? Ah! Mas aqui é tudo comunista, é economia planificada. Não tem imposto. Não tem o quê, rapaz? Ô, deputado! Faz esse povo criar vergonha na cara. Queremos pica. Eu esqueci de configurar os caminhões de lixo? Não, eu não esqueci, não. Quem que é o responsável pelo saneamento... Aliás, quem é o responsável pela coleta de lixo? Alguém quer esse cargo aí, mano? Quem que é o responsável? Deixa eu ver o negócio aqui, calma aí. Eu tenho que achar onde tá o... Serviço técnico. É, não é que tá certo isso. É aqui, ó. Não tem problema. Eu vou configurar agora, meu querido Arré Brasil. Obrigado por ter me lembrado, inclusive. Aqui, ó. Construction Waste. Mano, a gente podia fazer uma parada pra tirar já a demolição, né? Cara, onde a gente vai deixar o lixo de construção? Já sei. We're living together. Quer ver? Se eu não me engano, a gente tem uns depósitos grátis. A manutenção de prédio, eu tô muito preocupado, ó, Rap. Porque, ó, deixa eu ver os prédios mais fuleira que eu fiz aqui. Esses daqui, ó. Quanto tempo que eles duram? Deixa eu ver. Tá 3%. Né? Deixa eu ver o prédio mais antigo. Esse aqui, ó. Central de bombeira aqui. 4%. Não, tá de boa. Mas eu vou precisar. Em 4 anos, no máximo, eu vou ter que ter a manutenção funcional totalmente. Concordo. Mas não é prioridade agora, não. Ah, a indústria. É, a indústria é meio tenso. Relaxa, vai dar a boa. Confio. Aff, não dá pra colocar lixo aqui, cara. Que lixo. Lixo de demolição. Vou colocar nesses gratuitos e depois que qualquer coisa eu transfiro. Só pra gente ter onde colocar e não precisar ficar pagando o tempo inteiro. Depois eu tenho que construir uma firma de demolição. Porque ficar pagando pra demolir tudo também é meio tenso. Porque agora nós tá sem grana, né? Temos que dar um jeito de se virar nisso daí. Deixa eu ver a indústria. É, as indústrias ainda estão de boa o maquinário, tá? É, tá de boa. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tá bem de boa. Na verdade, a manutenção da estrutura tá pior do que a do maquinário. Mas é porque a utilização da capacidade produtiva tá meio baixa. Mas agora vai começar a aumentar também. Tá. Vamos lá. Vamos fazer a parada aqui. Configuração. Lixo de construção vem pra cá. Metal Scrap. Pô, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pra cada aqui, mano. Porque eu vou precisar de algum lugar pra colocar esses bagulho também, mano. Metal Scrap, essas paradas. Depois eu transfiro se precisar. Não tem jeito, velho. Na hora de demolir, acaba gerando muitas coisas, né? Vou ter que despedir e fazer tudo sozinho. Resolva o problema, meu rapaz. Você é responsável pelo setor. Mais ministério que eu governo no Lula, é lógico. Mais gente pra botar a culpa. Ah! Aqui dá pra deixar... Ah, não, não, não. Cara, o incinerador, ele só cuida de lixo misto ou não? Como é que é? Como é que é? Alguém sabe? Você é o nome pro gamer? Que pro gamer, mano? Não existe pro gamer de Work as a Resource, não, mano. Todo mundo vai morrer de frio em uma hora no seu jogo. Relaxa. Se não morrer, é questão de tempo. Ah, é só lixo misto. Então é esse mesmo. Então é como eu pensei. O progresso tá passando aqui, inclusive. Pronto. Eu não vou colocar o lixão perto da cidade, não. Só pra ficar mais fácil mesmo de controlar. Só organização. Apenas. Eu posso ser ministro do povo sem sub? Ah, você quer ser ministro dos camponeses. Pode. Pode. Seu dever é justamente acabar com eles. Tá vindo aí. Não sei se ficaram sabendo. Mas com a reforma ministerial, devem surgir mais uns dois ou três ligados ao Fumos Família e uma das pequenas e médias empresas de MEI. Ah. Lula aprendeu comigo, né, mano? Pode falar. Ou eu aprendi com o Lula. Mas por que que ele tá fazendo isso aí, ô deputus? Você tá ligado? Por que que ele tá precisando de apoio? Ou que crise política que tá rolando? Pra ele ter que notear mais alguns ministérios. Porque alguma coisa tá rolando. Isso é fato. CPMI? É, o centrão sempre tá lá, né, mano? A questão é que o centrão, às vezes, tem barganha. Às vezes, não tem. Quando eles tão poderosos, eles têm barganha. Aí tem que dar uns lotes, uns mistérios, né? Pra eles ficarem felizes e não derrubar. Quando eles não têm, aí você consegue, né, manter. Manter mais enxuto. Se você quiser, né? Se não quiser também. Ser o presidente. Pronto. Tá configurado o lixão agora, viu? Aí, Luan, Felipe, Francisco, obrigado pros 10 Bs, mano. Tamo juntos. Alguns ministérios estão sendo passados para a turma do Lira. É, o centrão, né? Big centro. É lógico que o Lulinha vai querer apoio do presidente da Câmara, não é mesmo? Hum... Por que isso não me surpreende nem um pouco? Até porque senão nada acontece, né? Bonoro sabe muito bem disso. Bonoro sabe muito bem disso, não é mesmo? Tá, deixa eu ver aqui, mano. Hum... Agora a gente vai fazer escola, né? Mas antes... Mano, quanto que custa cada escola pra comprar? Escola eu acho que é uma parada que não vai dar pra ficar esperando muito construir, não. Tá ligado? E eu tô precisando de creches também, mano. Mais creches. Aí, ó. Precisa mesmo de escola, cara? Eu queria que não precisasse. Mas precisa. Não é que eu quero que o povo seja inteligente, não, tá? Não entendo errado, não. Jamais. É porque aumenta a produção, né? Não entendo errado. Porra, esse lugar aqui tá foda, hein? Vou dar uma suavizada aí pra ver se dá pra melhorar. Quero ver se eu consigo fazer um bico aqui, ó. Porque essa escola aqui tá num lugar muito bom, mano. Tá bem centralizado. E ela já veio com o mapa, né? Queria aproveitar ela da vez. Nossa. É, não vai rolar, não. Isso aqui não vai me garantir quase nada de eficiência. Tá bom. Aí, ó. Já deu pra atender uma galerinha boa, hein? Yay! Educação para todos. Sorry. Cara, o boteco custa 3 mil, galera. Boteco custa 3 mil, mano. Eu vou espalhar boteco pra tu quanto é lado, quer nem saber. Eu já tenho 100 distribuição, mano. Dá pra fazer 734 boteco com o caixa que temos. Aí. Aí. Isso aí garante a reeleição, hein? Ah, eu esqueci. Não tem eleição. Vai pelo menos o povo fica feliz, né? O povo feliz enche menos o saco. Caralho, mano, esse lugar aqui tá... Cara, infelizmente você vai ter que dar lugar pra um boteco, mano. Então, boteco é prioridade. Vamos daqui. Ixi. Eu te amo. Mas você pode dizer, baby. Aliás, eu acho que eu coloquei errado. Eu coloquei pra mandar direto pro incinerador, né? Poderia mandar pra jogar aqui, né? É verdade, mano. Puta merda. O primeiro hospital tem que ter esse nome. Doutor Ernesto Che Guevara. Aonde que é esse hospital? É lógico que é no Rio, né? Bom nome, hein? Pro hospital aqui na nação, mano. É só eu botar isso aqui, ó. Mixed Waste. Aqui. Aqui. EZ Pronto O programa tem que ser crachaça Crachaça para todos E todas Vamos lá, vamos continuar construindo a boteca aqui Eu vou ter que construir uma clínica ali perto das casas também Tem muita gente ficando doente Tá meio tenso Mas eu tenho sem distribuição a rap O que você tá falando, rapaz? Pô, parece que eu não vejo as lives Como é que você acha que eu tô distribuindo cachaça? Aliás, cachaça não Roupa e comida pelo país Eu já não dependo de comida mais importada não É, alô É, mais ou menos, né? Na verdade o consumo aqui eu acho que tá bem grande Deixa eu ver nas outras aqui É, aqui tem Aqui não tá sobrando Carne também Tem Tem sem distribuição, velho Tem o sem distribuição gratuito Parece que não joga o jogo, velho Não tem É um fodão lá O grandão Aquela Não tem mesmo não Aquela aí é coisa burguês É, eu vou ter que tirar esse aqui também Foi mal, meu irmão Progresso nos chama Demolir essas casas É baratinho, tá ligado? Ai, eu comprei, gente Ai, meu Deus Deixa eu construir uma clínica aqui perto, mano Hospital, né, já tem, né? Ah, não dá, mano Ah, esse jogo tá de brincadeira É, andaram É, andaram 10 horas da noite 10 horas da noite Eu não joguei Genshin Você devia tá feliz E orgulhosa de você Ai, ah Ai, ah To거야 Pedi, touro, viro, 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 viro O ri, dá, íro Pedi, dá, íro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele fala que conecta, mas não conecta. Ah, não, mano. Tchau, tchau. Ah, agora foi. Foi mesmo. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Como é 60 em dólar? Ah, mano, então, né? É na época da Revolução, a OTAN tentou comprar, tá ligado? Aí eu falei, pode? Manda aí que eu vou ser capitalista. Aí depois que eles deram, eu falei, tô lá. Era pegadinha. Aí eu fiquei com os dó. Tu não tem que prestar conta ninguém, não? Não, 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 não. Mas essa aí eu... Eu passei os outros pra trás, mano. Tem que se gabar, né? Outro grande médico socialista poderia vir no nome de um hospital. É ele mesmo? Ah, o doutor vice-presidente ministro Geraldo Alckmin. Verdade. Ah, é. Deixa eu ver como é que tá aqui a safra. Ó. É, lá vai. Nos trancos e barrancos. Cara, olha o tanto de gente que morreu por causa de lixo. Agora a gente colheu os bichos. Tá de boa. Precisando dos médicos aqui, calma aí. Vou tratar uns caras aqui. Porque a fila do SUS aqui tá um negócio meio absurdo, tá ligado? Que a cidade argentina tem entrado nos BRICS pouco antes do segundo... Do segundo Bolsonaro dolarizar eles. Ah. Nada, né? Enquanto o Bolsonaro era presidente do Brasil, o Brasil era dos BRICS. Nada mudou. Mas isso é uma demonstração mais da China, né? Uma jogada mais da China do que... Da Argentina. Tá. Eu vou te pegar a frente, rapariga! Na verdade, nessa cidade... Preciso de mais dois botecos. Quem tem controle é a TV. Nós é tudo louco mesmo. Vocês gostou desses áudios, né? Pode falar. Vocês gostaram. O que é isso, meu filho? Calma. Pode ter seu novo otário responsável pela educação. Aê! Seguinte, Rodicleison. Cadê a seta? Cadê a seta, filha da puta? Cadê a seta? A seta, amigão! A seta! É o caralho aqui, ó! Ai, caralho. Cara... Se eu começar a ver professor, estudante fazendo greve aqui, mano, pedindo essa tal de democracia... Rodicleison, essa culpa é sua, tá? Tô logo avisando pra, né? Não termos problemas. Greve também. Eu, como apoiador da democracia e da América, peço o livre-mercado, agora. Você não é o pai das crianças. Ele não é o pai. Ele não é o pai. Deixa-me-me de mim. Ele não é o pai. Ele não é o pai. Ele não é o pai do próximo. É lógico que é o capeta pedindo livre-mercado, né? Tinha que ser o Lucifer. Olha lá. Sete pele, coisa ruim. Quem mais, né? Quem mais pediria? Cuidado, hein, capeta. Você é o capeta, mas você vai pro lado também. Aqui é igualdade. Esse é meu patrão. Everybody wants to move the world. Aí, Mr. Dead, brigadão pros 11 meses, mano. Gizandona, brigadão pros 4, mano. Tamo junto. Tem que fazer um boteco nessa cidade aqui também. É o último boteco que não é preciso. Mostrei aqui, ó. Pronto. Vou construir o zelo dólar. E vou colocar os centros de distribuição pra mandar. Essa vila aqui, eu já desapropriei ela, né? Não. Mas vai ser. Nem vou fazer boteco ali, não. Pronto. Agora vocês vão ver o que é felicidade genuína. Ele dá até 54%. Dependência alcoólica. 23%. Veremos, veremos. Veremos. Escritorio. 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 É. É. Não. É. É. Cara, na verdade Eu vou aumentar isso aqui pra 50% Tá ligado? Toda vez que tiver 60% Toda vez que tiver abaixo de 60% O C de distribuição já vai lá e Distribui Porque é isso que o C de distribuição faz Eu, junto com Prigurizinho, Grupo Wagner Iremos invadir a capital e adotar o capitalismo pro OTAN Prigurizinho, OTAN Eu pensei que eu ouvi essas duas palavras na mesma frase É um devaneio É um devaneio É um lunático Não dei ouvidos a ele É um maluco E Grupo Wagner Tá maluco, cara Surtou Eu quero democracia Vai ficar querendo Wake me up Pequena loja, Merciaria 2 Vou tirar essas duas daqui Pronto Agora sim Ficou mais bem distribuído Seu Shopping tem roupa eletrônico demais E comida de menos É a vida, né? Acabou a verba da merenda Culpa sua Vai ter que se virar Cara, eu tô pensando aqui Será que compensa a gente fazer centro esportivo, mano? Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui Pô, teve várias mortes, mano Dá pra saber por que foi as mortes? Não dá, né? Dá pra saber pelo menos aonde foram As mortes também não daram É aí que mora o problema Calma aí Sobreposições Sobreposições As mortes também Amor Tom 승 E aí Cara, e essa clínica Que agora tá atendendo tudo aqui Será que eu preciso de clínica em todos os cantos? Acho que sim, né? Language Que clínica privada, rapaz O Lucifer tá falando muita merda Bane esse cara Ah, já sei Calma Como vai a nação? Muito bem, obrigado Aliás Eu acho O negócio é o seguinte, mano Eu não tenho muito mais população pra reposicionar Então eu vou ter que fazer dar certo com o que eu tenho, tá ligado? Por isso que eu tô tentando melhorar a qualidade de vida aqui, véi O maior rápido possível É prioridade, mano Eu vou ter que fazer o que eu tenho Vai, vai, vai Faz a universidade logo Ah, beleza Me dá o dinheiro aí, mano Levanta ela agora Aliás, faz o povo parar de morrer Que eu levanto ela agora também Aliás, governa os pais aqui pra mim da vez Me ora Cara, infelizmente é prioridade Eu preciso fazer a galera parar de morrer Não tem jeito Eu preciso Ele vai estar lascado, meu rapaz Agora eu preciso dar uma clínica aqui, ó Preferência aqui, ó Ah, mano Mano Destruir o cabo ali sem querer, mano Alguém tropeçou Voltou Camarada Temo que esse número decrescente no seu cidadão Atrapalhe o meu departamento de propaganda Não tenho como saber se algum cidadão fugiu numa jangada de pesca Cadê o ministro da Corup? Articulação política Mas isso é ruim Morte a orca Morte a baleia Via o povo Estou sendo levado para a Gulag Cadê a liberdade de expressão? Abaixo a picadura Aqui, ó Desde o início do ano 211 pessoas foram de jangada para Miami E aí, o que você fez? Eu sei E você não sabe? Incompetência é essa Tem alguma coisa aqui travando Ah, eu acho que é o cabo ali, ó Ah, eu acho que é o cabo ali 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 Ah, eu acho que é o cabo ali